Mesmo que os cantores sejam falsos Como eu serão bonitas Não importa, são bonitas as canções Mesmo miseráveis os poetas Os seus versos serão bons Mesmo porque as notas eram surdas Quando um Deus são os filadrantes Fez das trepas a primeira lira Que animou todos os sons E daí nasceram as baladas E os arrugos de bandidos Como eu cantando assim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Mesmo que você feche os ouvidos E as janelas do vestido Minha musa vai cair em tentação Mesmo porque estou falando grego Com sua imaginação Mesmo porque você fuja de mim Por labirintos aos sapões Saiba que os poetas como o cérebro Sabem ver na escuridão Eis que menos sábios Do que antes os seus lábios Ofegantes vão de se entregar assim Me leve até o fim Me leve até o fim E aí Música Música Tchau, tchau 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 Tchau